Uma receita de pavê de mousse de limão deliciosa, aqui no Arte e na Gastronomia. Olha isso! Olha isso! Olha essa delícia! Você vai arrasar! Hummm! Sabe qual vai ser a delícia de hoje? Um pavê feito com mousse de limão. Nós vamos precisar de uma caixinha de creme de leite, 200 gramas. Uma de leite condensado, 395 gramas. Essência de baunilha, bolacha champanhe. Duas unidades de limão siciliano e duas unidades de limão tai chi. E para finalizar essa delicinha aqui, o suspiro. Vamos para a receita? Então, nós vamos começar essa mousse com limão, mousse de limão. Olha aqui, esse limão tai chi, ele é pequeno em comparação com o limão siciliano. Eu peguei limão siciliano bem grande, ele é quase o dobro, tá vendo? Se você comprar limão siciliano que seja perto desse tamanho, compra mais, mais um, sabe? Para poder ele sobressair. Então, olha aqui, dois sucos aqui das duas unidades de limão, deu essa quantidade. E olha a quantidade do tai chi, tá vendo? Do tai chi não, do siciliano. Então, o siciliano tem bastante, olha aqui tá o nível, ó. Tem bastante e olha o nível aqui do tai chi. Então, na hora de espremer, não adianta só tirar essas sementes maiores, elas têm umas pequenininhas também, tá? Vou aproximar aqui, ó. Então, tem que coar, não tem jeito, tá? Tem que coar, porque senão amarga. E, ó, a gente com isso elimina tudo. Tá bom? Vamos para o liquidificador. Terem leite condensado no liquidificador. Vamos colocar o creme de leite. Pronto. Então, as duas caixinhas estão aqui. Vamos colocar uma colher de baunilha, essência de baunilha. Se você não tiver em casa, não precisa deixar de fazer, porque não tem a baunilha, tá? A baunilha é um elemento que eu amo. Então, agora vamos colocar as duas unidades que deu esse suco aqui do limão tai chi e as duas unidades aqui do limão siciliano. E vamos bater. Com a mousse pronta, não acabou. Agora nós vamos montar, tá bom? Vamos montar o pavê. Pegue um pouquinho de leite, porque com o leite a gente vai dar uma mergulhadinha nas bolachas, tá? Leve mergulhada, vamos botar ali de barriguinha pra baixo. E vamos fazendo assim até preencher o recipiente que você escolheu, tá bom? Vamos lá pra montagem. Então, eu fiz a primeira camada de bolacha. Vamos lá pegar... Olha essa mousse! Que beleza! Vamos pegar a mousse. Vamos preencher todo o espaço aqui do recipiente. E vamos continuar fazendo o mesmo procedimento, tá? O mesmo processo. Molha a bolacha, coloca ao contrário do que você colocou aqui, tá? E vamos subindo. Mais uma camada. Mais um processo de cobertura. Vamos seguindo. Pra esse recipiente eu fiz três camadas, tá bom? Então, agora vamos finalizar essa delícia com a cobertura e mais duas finalizações. Aguarda aí. Gente, essa sobremesa é sucesso na certa. Ela é deliciosa. Não tenho palavras pra falar como eu amo essa sobremesa. Que o pessoal em casa se mata com a sobremesa. E tão gostosa que é. Então, esse recipiente aqui tem 20 centímetros de diâmetro. Deu três andares, tá? Quase um pacote e meio da bolacha. Então, se você quiser, antes de espremer os limões, você separa as raspinhas. Então, a gente vai fazer essa graça aqui com as raspas. Tá? O ciciliano claro, ele ficou bem mais compridinho. Fica lindo. E a gente vai misturar com essa gracinha verdinha aqui. Bem brasileiro, né? Verde e amarelo. Olha que beleza! Agora não acabou, hein? Não, acabou. Você vai arrasar. Você vai fazer essa sobremesa, você vai arrasar. Vai receber um monte de elogio. Agora a gente vem nos suspirinhos. É suspiro pronto, tá, gente? Quem souber fazer em casa, então, eu vou pegar uns suspiros. Olha que delicadeza! E vamos decorando. Gente, fala sério. Olha isso. Então, vai... Tenta fazer de um dia pro outro. Se você quiser fazer no mesmo dia, espera umas, duas, três horas. E sirva essa delícia! Pessoal, compartilha essa receita pra ajudar o canal. Muito obrigada por você estar aqui comigo mais uma vez. Dê o like se você gostou dessa delícia. Muito obrigada! Democratizando a Arte TV no YouTube. Sua inscrição conta muito. Dê seu like, compartilhe e comente para incentivar a arte. Se torne antenado. Siga arroba marcia.tuca no Instagram e arroba marciatucaartist no Face. O que você gostou dessa pumpkin? O que você gostou dessa spaghetti? A légumes do Brasil é um prazer.